Fala galerinha do canal de loucos aqui para ver esse vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui trazendo a parte 5 de Dreamleague Soccer 2016 e no vídeo de hoje a gente vai fazer um treino e um jogo, tá? Então vai ser um vídeo maior. Então vamos aqui, meu clube e treino tá, tá carregando o treino aqui então tem os nossos jogadores, bem-vindo a Dreamleague Soccer, esse aqui eu já sei então a gente vai treinar um pouquinho o chute o chute, tá galera então eu vou tentar fazer chutes fora da área eu vou fazer os 3 minutinhos tá, fazendo chute porque eu tô muito mal tá então eu espero que eu chute bem, nossa, porque eu tô, tipo, se apertando muito forte o botão, galera, eu tenho que dar menos potência no chute enfim, tá? Ó, tipo assim vocês entenderam o que eu quero dizer, né? tem um jogador machucado que eu vou resolver isso na próxima partida olha lá, mano nossa vou fazer aqui um um lançamento olha lá, olha o gol eu meto medo em todo mundo, hein? olha que eu meto medo em todo mundo olha lá uh, mano tá, então é só isso aqui que eu queria mostrar mesmo o treino nossa então vamos tem treino livre tem tiro livre vamos ver o tiro livre aqui, então nossa, tem aqui o tiro livre, galera nossa, quase, hein? esse tiro livre foi forte aí tiro livre eu sou bom, galera não verdade, vocês zoeiram eu sou bom em tiro livre mas é isso mesmo então vamos para a próxima partida aqui de Drealic Soccer jogar agora ah, tem um jogador tem um jogador machucado quem é? nosso zagueiro que bom que temos zagueiro a substituir então vamos para a próxima partida é contra Uderfield então vamos assim mesmo espero uma vitória, galera tá escurecendo já que a gente é a primeira do campeonato e tem que se cuidar com esse time que eu falei que esse time era muito bom e eu prometi que ia fazer com C0, galera quer dizer, eu não prometi eu só falei só que não vai dar para fazer com C0 porque esse time ele é muito bom mesmo ele é bom, galera ele é bom mas eu vou tentar aqui, né ganhar isso que eu vou tentar fazer olha lá olha lá olha lá Boga olha o Boga olha o Boga olha o Boga olha o gol vocês viram, né que o treino deu certo, hein, galera vocês notaram a diferença do treino, né vocês notaram legal tá boa Morris, Morris vamos Morris Cloud olha o Cloud olha o Cloud eu meto medo eu meto medo eu meto medo mesmo os caras estão com medo de mim olha ali olha o lançamento olha lá ai, mano por que o cara não chutar para o gol? mentira não, aqui a perna não é olha o lançamento olha o lançamento olha o lançamento o gol ah, mano mas ele assustando muito forte, galera mas mas eu tô bem tamo metendo pressão aqui sem medo de errar né então é isso mesmo ai, caramba não, cara para ai olha o Boga Clog Clog ai, Clog jump vamos, jump vamos, jump vamos, jump vamos, cara vamos, nossa não, esse Morris, hein tá fazendo cocô no patê esse Morris vamos, Clog vamos, Clog viu, ó tô metendo pressão em mim também vamos, cara corre o cara tá de bobeira ali só roubar a bola jump, jump já vai acabar o primeiro tempo aqui vamos, boga olha o Morris ah, mano eles tão roubando a bola ah, mano, eles tão roubando a bola boga, boga, boga Morris, vamos, Morris olha o Morris Morris chegando para o gol Morris chegando pro gol Morris pum, mano olha, ele tava muito pro lado galera eu tô errando muitos chutes vai acabar o primeiro tempo agora intervalo então vamos melhorar aqui vamos tirar o Morris galera e botar o Morris tá o Morris ele não está bem na na partida não está bem então já esse bichinho aqui entrou o Morris e começa o Klog olha lá chutei chutei bateu no zagueiro ali mas eu tava com a impressão com a impressão que tinha pro gol hein, galera pra mim aquela bola entrava aí aí pro gol galera eu vou tentar começar a chutar de perto agora porque eu tô chutando muito guardada até fiz um treino ali tentando melhorar meus chutes por um minuto que deu uns uns cinco chutes que eu tomei confiança não sei vocês mas eu tomei confiança dos chutes ali então vamos nossa, nossa, nossa aí, mano olha o passe contra-ataque olha o Klog corre, Klog vamos, Klog aí, Klog pro outro lado Klog aí pro Mori 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 vou uhuuu olha isso quanto tempo pra nós quanto tempo pra nós pra nós quer dizer quase, hein estamos metendo pressão nesse segundo tempo galera estamos chegando lá olha o passe 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 bom passe bom passe bom ah meu deus do céu era o Klog que estou foi um chute cocô foi um chute cocô olha o Mori ah Mori 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 corre Mori vamos Mori vamos Mori vamos Mori gol não não isola Klog ah meu deus do céu Klog viajou tá vamos trocar aqui e zagueiro não podemos trocar mas o Klog viajou ai caramba era pro gol Mori o Tator o Tator olha o Tator o Tator vai ser obrigado toca a bola parece um Tator o Tator o Tabor o Tabor não era o Tator não o Tabor e falta hein vantagem não já até parei de jogar ali ah cara ele deu vantagem mano não acredito era pra ser gol então vamos botar essa bola na área galera bola na área bola na área blá 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 olha o gol pra ser pra ser último minuto uh vai acabar agora não acredito ai ainda temos um ataque ainda temos um ataque galera vamos corre corre não deixa a bola assim aí último ataque último ataque do jogo último ataque viajou olha lá ainda temos mais uma chance mais uma chance último minuto cobrança de escanteio é o último minuto olha lá não galera olha só ah não vai dar mas tudo bem vamos tocar na área e vamos tentar fazer esse gol vamos tentar fazer esse gol ah mano ai meu deus do céu e tempo regulamentar e Dran acaba empatando com o time do Uderfio galera vocês viram né vocês viram que essa partida foi azeda e foi difícil de pegar a bola né acabamos pôndo só 10 reais e infelizmente descemos de primeiro lugar para terceiro lugar mas estamos colando nos primeiros colocados galera estamos em décimo estamos em décimo é que eles tem um saldo de gol maior que o nosso né galera então se você gostou até a próxima galera porque o próximo time é a rodada 2 contra o Leicester na Copa Desafio Global e até a próxima e falou e falou